Na gestação, ocorrem várias mudanças no corpo, inclusive na região do abdômen, porque vai esticar a pele do abdômen. Isso causa, normalmente, flacidez após a gestação. Uma pessoa que já tenha flacidez importante, que a incomoda, pode fazer abdomoplastia antes de gestação, antes de ter filhos? Pode, sabendo que ela vai ter aquele resultado por uns anos. Se depois ela engravidar, tiver filho, pode gerar novamente uma flacidez no abdômen. Então, se ela estiver pretendendo ter filho após pouco tempo, um ano, dois anos, o recomendado seria esperar ter seus filhos e depois fazer uma cirurgia definitiva, retirando a flacidez, e ela vai ter esse resultado por mais tempo. Agora, se ela não tiver intenção de ter filho nos próximos anos, ou não sabe se vai ter filho ou não, ou às vezes pretende, mas muito pra frente, depois de cinco anos, sete anos, ok, se ela quiser fazer abdomoplastia, ela pode fazer.